Dormindo eu sonho com você Eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Chego em casa do trabalho Querendo você do lado Não doer é impossível Dois pratos pra um sol Comer duas taças pra um sol Beber meu hábito é previsível Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente É que tem saudade acumulada demais Desejo demais Tem tudo demais Me responde, me atende, me ajuda Só você é minha cura É que tem saudade acumulada demais Desejo demais, desejo demais Se for pra beijar outra boca Se for pra beijar outra boca Eu morro carente Se for pra beijar outra boca Eu morro carente E agora vai Se o remédio for te esquecer Eu vou continuar doente Se for pra beijar outra boca Eu morro carente Eu morro carente Eu morro carente Eu morro carente